Para você ver a leitura da ata da reunião anterior, pergunto ao deputado de Ação se está em condições de ver a ata. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado. Ata da 37ª reunião ordinária da... Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Assembleia. Agora são duas horas e cinco minutos. Falamos ao vivo aqui do plenário, onde o deputado Carlos Henrique, segundo o secretário da Assembleia, acaba de abrir a reunião ordinária desta quarta-feira. Neste momento, o deputado Betão faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Que é aprovada sem restrições. O deputado Gustavo Santana, primeiro secretário ad-roque, lê a correspondência constante de ofícios. Isso posto, a presidência presta esclarecimento sobre a reunião, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei números 2.160 a 2.163 barra 2020. Os requerimentos números 6.150, 6.163, 6.244, 6.245 e 6.249 barra 2020. E os requerimentos ordinários números 892 a 895 barra 2020, deixando de ser recebido nos termos do inciso 3 do artigo 173 do regimento interno, o requerimento número 6.149 barra 2020. São também encaminhados aos presidentes de comunicações do deputado Sábio Souza Cruz, duas. Proferem discursos a deputada Celise Lavaiolla, o deputado Sargento Rodrigues, a deputada Laura Serrano e os deputados Carlos Pimenta, Arlen Santiago e Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisão reformando o despacho anterior e determinando que o requerimento número 5.778 barra 2020, que havia sido distribuído à mesa da Assembleia, seja anexada ao requerimento número 4.783 barra 2020, por guardarem semelhança entre si, e defere cada um por sua vez os requerimentos ordinários números 892 a 895 barra 2020. A seguir, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de manhã, dia 9, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião, presidente. Obrigado, deputado Betão, pela disponibilidade em fazer a leitura da ata. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre este manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, a deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputadas e deputadas. Presidente, eu venho à tribuna hoje, no dia 9 de setembro, para celebrar. Celebrar aqui os 15 anos do Partido Socialismo e Liberdade, partido que no dia 15 de setembro de 2005 conseguiu seu registro na Justiça Eleitoral. Nessa data para cá, nossa trajetória tem sido de extrema coerência, sintetizada na memória da nossa irmã Marielle Franco, expressa pela nossa atuação irretocável da nossa bancada federal. Trago isso, presidente, colegas deputados, deputadas, pessoas que nos assistem. Ter o compromisso, o enraizamento de compromissos que conseguiram ser reverberados no Partido Socialismo e Liberdade, o qual hoje eu construo o meu projeto político e que encontramos vozes como as minhas e de vários aliados que representam boa parte do povo brasileiro, do povo pobre, que desde a história da colonização, da escravidão, fomos silenciados. Hoje somos só avós dos povos originários, só avós dos camelôs, das empregadas domésticas, das mulheres que vivem na periferia, construindo as grandes cidades, só avós de várias famílias segregadas, sem acesso, sem direito a saneamento, até hoje, no século XXI, de vários sujeitos revolucionários que hoje ainda estão encarcerados, contidos por um Estado que não deu conta de dar uma resposta social. Celebrar é também reconhecer outros corpos que vêm caminhando com a gente, os movimentos sociais que nos reconhecem, constroem com a gente no cotidiano, as profissionais dos sexos, as ocupações, os assentamentos, esses, de fato, legitimam todo o meu cotidiano, que eu construo com eles. Crescemos nesses 15 anos, somos hoje debutantes de uma inventividade carnavalizada que nasceu aqui em Belo Horizonte e que foi para Minas, que está indo para o Brasil e que hoje ressoa no mundo inteiro. Somos muitas, encantando e descolonizando a partir de uma chamada da Marielle, uma mulher negra que chegou no mestrado construindo a sua pesquisa e a sua trajetória de pesquisadora junto aos movimentos sociais e, principalmente, aos cursinhos populares. Nós, mulheres negras, inventamos o Estado no nosso cotidiano, onde o Estado não chega. Mais do que adesão na sociedade engajada, temos reinventado a democracia fazendo uma política necessariamente feminista, ressaltando aqui que feminismo não é só trocar o gênero por trás do chicote. É compromisso, de fato, com o empoderamento e a garantia das mulheres ocupando espaço de poder com consciência do papel político que estão cumprindo. Não pode ser só a narrativa de quem vai lavar o copo, de quem vai arrumar a cama, de quem vai cuidar dos filhos. Nós estamos falando de projeto social, um projeto político, um projeto de nação que tem que rever os projetos de economia, que não reconhece o papel das mulheres na centralidade dessa economia, na centralidade nos processos de comunicação, de construção de território. É por isso que a nossa prática política, de nada sobre nós sem nós, ter multiplicado as candidaturas cidadãs, coletivas, das ruas, das quebradas, dos aglomerados, das aldeias, dos quilombos, das cidades que fazem os nossos corpos. Reforço aqui o presidente e os colegas, que é o partido que, nesse momento, nós entregamos nosso maior capital aqui em Belo Horizonte, da nossa geração política, Aure Carolina, vereadora eleita, com o maior número de votos na história dessa capital. É uma mineira, jovem, e agora deputada federal, mulher, mãe, periférica, do hip-hop. Aprendeu a construir discurso político com esses em que a discussão passa pela oralidade, pela musicalidade, pela poesia. É com esse corpo de Aure Carolina que seremos muitas. Toda uma multidão de mulheres, de uma juventude periférica, melhor inteligência política que constrói uma cidade e que está pronta, nesse momento, para governar. Nossa coerência é e continua sendo mantida. Faço questão de celebrar que meu voto nessa casa, nessa semana, contra o absurdo da deformação da Previdência, do governador Zema, em nome do PSOL, em nome da consciência de que trabalhador e trabalhadora somos todas nós que não estamos ainda e suficientemente nesse espaço de decisão. E com tantas outras incidências certeiras, intransigentes na defesa da população mais vulnerável, que alimenta e encanta a política, em um momento em que muitas instituições desse país estão ruindo. Nós seguimos firme. Me orgulho que, na primeira legislatura dessa casa, o PSOL, a Andréa Deputada, conseguimos aprovar coletivamente sete projetos de lei construídos com a sociedade civil, transformando todo o clamor, as dores e as angústias do povo em termos legislativos. Isso é uma vitória gigantesca, tão gigante, que consegue incomodar aqueles que ainda não conseguiram chegar nem um décimo dessa construção, porque ainda não perceberam que só avança quem constrói de forma positiva com aqueles que não estão aqui dentro dessa casa no cotidiano. com essa coerência que eu quero fazer aqui, duas reflexões importantes também, presidente, sobre projetos de lei que estão sendo discutidos no Congresso Nacional. São projetos que mostram incoerência, hipocrisia. O que está disputando? Quais as disputas que estão por trás dos homens de toga que estão lá cochichando no ouvido dos legislativos? Que disputa que está por trás nesse momento de repressão, que é um aumento da repressão para dar resposta à corrupção, aos espetáculos produzidos pelo judiciário. Eu pergunto aqui, como nós vamos, como o aumento da repressão pode aumentar, pode garantir, garantir mudanças estruturais de poder? Como que a gente pode lidar com a coisa pública? E aqui eu falo no projeto de lei 1581 de 2020, presidente, que trata, que versa sobre a anulação de dívidas tributárias nos mercados de fé. Estou aqui para dizer, presidente, que sou contrária à mercatilização da fé, que o meu rosário e minhas guias cruzam o meu peito para que a gente continue defendendo a isonomia de tempos de matriz africana. A dívida que está tentando perdoar diz respeito à contribuição previdenciária, à contribuição social, sobre o líquido, sobre o lucro líquido. E existe praticamente em todas as políticas públicas, pessoas jurídicas, fonte de recurso, segurança social. É esse o debate que a gente disputa. é como manteremos o Estado em que cada vez mais as isenções servem para atender interesses que não estão muito alinhados com a coisa pública, com a democracia. Tudo isso acontece num país laico que vive um momento dramático, mais de 120 mil mortos causados por uma pandemia, com recorde de desemprego, especialmente com as classes mais vulneráveis. A gente tem denunciado isso, mas também apresentado alternativas. É possível fomentar economias territoriais, é possível pensar em outras economias a partir agora da uberização da vida. A gente pode retomar isso como um modelo de construção comunitária, de compartilhamento, a redução do atendimento, isolamento social, os cortes benefícios. Está me ouvindo ainda? Está me ouvindo bem. Ah, parece que está cortando. Mas eu preciso dizer, presidente, eu estou finalizando o meu profissionamento, que infelizmente, com a aprovação desse projeto, apesar de estar muito indignada, certamente é mais uma iniciativa no âmbito dessa política de morte implementada pelo governo Bolsonaro. Fala dos projetos que estão polemizando o Congresso e que não discutem estruturas reais de mudança na vida das pessoas. Trazer o debate da religiosidade apenas no campo tributário, quando, nesse momento, nós precisamos fortalecer, ainda mais encontrar fontes de receita para a manutenção da vida das pessoas, é um momento questionável e que a minha segunda reflexão traz um pouco disso. O projeto de lei também de 1485 de 2020, já aprovado na Câmara e agora também está no Senado, é uma proposta que aumenta apenas para vários tipos de crime na administração pública, praticado durante o estado de calamidade pública, provocado pela pandemia. O projeto dobra apenas, aumenta com o objetivo de reduzir os destinatados no enfrentamento da calamidade por causa do emprego irregular, de recurso público, corrupção passiva, ativa. Esses argumentos, todos eles já previstos no Código Penal. eu pergunto qual o motivo desse momento da gente estar ampliando ainda mais formas de repressão. Totalmente incoerente e coloco aqui aberta para debater de fato respostas concretas para a corrupção, resposta concreta para garantir que as pessoas tenham condições de participação, de fiscalizar o estado, de participar de suas decisões. E aqui eu reforço. as denúncias de crimes cometidos em primeiros escalões de governos, secretários, inclusive aumento de pena, trazer esse grupo social para um debate penal é cada vez mais legitimar esse lugar que já não cumpre nenhum dos princípios da justiça. hoje o sistema prisional ele encoberta um estado incapaz de dar respostas sociais e pior do que isso não existe hoje mecanismo efetivo na repressão para corrigir nenhum tipo de distorção social. Nós precisamos construir sim condições de participação de fiscalização qualificada como que a gente denunciou durante muitas horas aqui no gabinete na assembleia para que de fato a gente tenha condições de trazer o povo para compreender e aí eu digo o povo como parte dele compreender como que as casas legislativas funcionam como que a administração pública como é feito os gastos públicos o esforço que temos feito de garantir a participação das pessoas nas emendas parlamentares no ciclo orçamentário entender conseguir dialogar com cada usuário do transporte público como que o transporte funciona como funcionam as concessões quem são os empresários que estão por trás das grandes corporações essa é a única forma de romper com as estruturas que mantêm privilégio e mantêm informação segregada e na mão de públicos meu convite aqui nesses 15 anos do Partido Socialista Liberdade nessa construção que está se acendendo e que em 2020 vai novamente demonstrar para que viemos construir amplamente projetos que com certeza temos como objetivo construir palmares de novo faremos palmares de novo em Belo Horizonte no estado de Minas Gerais faremos palmares de novo na nação brasileira porque não caminhamos só caminhamos com nossos ancestrais com todo esse povo negro que já construiu até aqui e que avançará um projeto real que vai para além das siglas partidárias mas com a vontade e com o desejo de fato ter uma nação soberana uma nação não monárquica não saudável não ficar aqui saudosista em relação à monarquia nós queremos uma democracia de fato e enquanto houver racismo não há democracia e é por isso que a nossa luta é por palmares de novo concluo aqui presidente obrigado pelo espaço obrigado deputada andréia de jesus convido o coronel henrique para fazer uso da palavra boa tarde senhor presidente boa tarde senhoras deputadas senhores deputados o público que nos assiste o dia de hoje é um dia especial senhor presidente dia 9 de setembro hoje comemoramos o dia do médico veterinário justamente no dia 9 de setembro de mil novecentos e trinta e três o então presidente Getúlio Vargas assinou o decreto que regulamentava a profissão no Brasil o decreto vinte e três mil cento e trinta e três que naquele momento regulamentava uma profissão que já existia desde a chegada da família real portuguesa no Brasil em mil oitocentos e dez quando aqui chegaram os primeiros animais vindos da coroa portuguesa lá já estava previsto o cargo de veterinário dentro dos regimentos de cavalaria mas nós não tínhamos ainda essa profissão no Brasil profissão essa que a primeira escola foi criada em mil novecentos e dez que foi a escola de veterinária do exército escola essa que formou profissionais até mil novecentos e trinta e sete depois sofreu uma alteração da nossa legislação e passou a formar os oficiais veterinários do exército brasileiro mas um particular e eu gostaria aqui de falar para toda a população mineira a história da medicina veterinária para que as pessoas entendam o nosso papel na sociedade enquanto nos regimentos de cavalaria cuidávamos somente dos equinos a profissão não ganhou destaque no Brasil quando no início do século 20 com as crises sanitárias semelhantes a que acontecem no mundo no dia de hoje diversas doenças sendo transmitidas na capital federal com destaque todo especial para a febre amarela com a presença de oswaldo cruz o governo verificou que existiam falhas entre os profissionais de saúde da nossa estrutura governamental e para culminar muito mais com isso tivemos um surto de doenças respiratórias pessoas morrendo de pneumonia que não eram identificadas por nenhum médico até que o capitão médico do exército brasileiro João Muniz Barreto de Aragão deu o diagnóstico que se tratava do mormo uma zoonose que era transmitida dos cavalos para o ser humano nesse momento criou-se a consciência coletiva que havia necessidade do Brasil criar escolas de medicina veterinária e trazer esse profissional para o seio da nossa sociedade naquele momento foram os médicos veterinários do exército francês que através de um apoio de uma missão militar francesa vieram para o Brasil debelar esse surto do mormo e a partir daí o governo federal tomou consciência e surge aí o embrião o início da profissão no Brasil a escola criada em 1910 começou a funcionar efetivamente em 1914 formando a primeira turma de médicos veterinários do Brasil em 1917 e daí a medicina veterinária agregou completamente na nossa sociedade tornando o Brasil hoje um celeiro do mundo de produção de proteína animal fruto justamente desses abnegados que estão integrados em todas as cadeias produtivas do nosso agronegócio mas isso senhor presidente cuidar dos animais é o que normalmente a sociedade remete ao papel do médico veterinário mas cuidando desses animais nós estamos o tempo todo fazendo saúde pública fazendo medicina veterinária preventiva cuidando do equilíbrio entre a saúde do homem dos animais e do meio ambiente daí surge um conceito muito moderno que é esse conceito senhor presidente que nós temos a obrigação de todos nós parlamentares levarmos para dentro do executivo o conceito da saúde única nós temos uma única saúde no mundo a saúde humana a saúde animal e a saúde ambiental vivemos exatamente com a pandemia do novo coronavírus essa certeza que muito provavelmente lá naquele mercado molhado em Wuhan lá na China se houvesse ali a presença efetiva de um profissional da medicina veterinária fiscalizando a qualidade sanitária daqueles produtos intervindo para que se evitasse a transmissão dessa zoonose que acabou sendo disseminada por todo mundo nós provavelmente senhor presidente poderíamos ter tido a prevenção dessa grande pandemia e falando em prevenção novamente eu coloco aqui o papel primordial que o médico veterinário tem para cuidar da vida das pessoas o senhor deve ter observado na imprensa semana passada todo o Brasil e principalmente a classe de médicos veterinários ficou muito feliz quando no dia 31 de agosto o ministério da saúde nomeou para ser o diretor do departamento de imunizações e doenças transmissíveis do ministério da saúde um médico veterinário o médico veterinário doutor licínio monteiro é um profissional habilitado a lidar com todas essas situações de doenças transmissíveis em toda a cadeia da transmissão que acontece na natureza os médicos veterinários possuem a expertise de prevenção de tantas doenças como a leishmaniose como a dengue como a febre amarela e diversas outras que os homens compartilham com os animais mas nesse momento seu presidente em que o nosso presidente da república através do ministro da saúde nomeou este médico veterinário para ocupar este importante cargo para substituir um outro médico veterinário que ali já estava atuando houve uma reação desproporcional da imprensa e de personalidades políticas que procuraram atacar o governo federal dizendo que o ministério da saúde colocou para cuidar da vida das pessoas um veterinário de forma depreciativa sem tratar esse profissional com o respeito que ele merece nós somos médicos veterinários estamos preparados de forma curricular e com toda a nossa formação humanista para entender muito bem a dinâmica do processo saúde doença e naquele momento seu presidente eu protocolei no dia primeiro de agosto no dia seguinte a essa manifestação desrespeitosa de órgãos de comunicação e também de personalidades eu gostaria de deixar aqui a minha resposta a deputada Manuela Dávila e ao Ciro Gomes que de forma desrespeitosa disseram que esse governo seria genocida por estar indicando um médico veterinário para o Ministério da Saúde protocolei uma moção de apoio ao médico veterinário que estava legitimamente ocupando esse cargo um médico veterinário que já atua é o nosso presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal um profissional de carreira da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e que possui todas as condições de exercer essa função e no Ministério da Saúde existem diversos profissionais médicos veterinários que atuam justamente interferindo tentando prevenir esse processo saúde-doença a Assembleia Legislativa através desse requerimento faz uma moção de apoio não só ao doutor Lauriz mas especialmente a todos os médicos veterinários do Brasil que merecem ser reconhecidos pela sociedade que servem tão bem que servem como uma vocação médicos veterinários quando escolheram a sua profissão certamente e identificaram lá na sua infância na sua adolescência um amor todo especial por esses seres que compõem de forma equilibrada o nosso planeta merecem portanto todo o nosso respeito temos observado durante essa crise da pandemia do novo coronavírus o papel muito importante que esses profissionais têm realizado em todo o Brasil o governo federal convocou diversos profissionais de diversas especialidades da saúde e dentre eles está lá presente o médico veterinário que na nossa constituição federal é reconhecido como um profissional de saúde atuando com todas as suas capacidades para que nós consigamos sair desse momento fortalecidos fortalecidos convictos de que a saúde única só será realmente palpável para o entendimento da nossa sociedade quando os médicos veterinários tiverem o seu valor reconhecido tiverem a sua função reconhecida não só um reconhecimento verbal ou escrito mas principalmente através da valorização da classe através da valorização dos salários do profissional e assim a saúde mineira e a saúde brasileira só tem a crescer com o reforço dos conhecimentos desse profissional que tanto estuda que tanto conhece sobre a dinâmica de toda a produção no resgate do nosso desenvolvimento econômico certamente o médico veterinário está completamente inserido nós observamos no mês passado o nosso governador Zema regulamentando a lei dos queijos artesanais essa lei permitirá que 30 mil produtores comercializem o seu alimento seguro para a nossa população e seguro por quê? porque está tendo ali a atuação firme dos médicos médicos veterinários fiscais agropecuários do nosso nobre Instituto Mineiro de Agropecuária o nosso IMA que de forma anônima está presente dentro de indústrias de laticínios dentro de indústrias frigoríficas garantindo a população de Minas Gerais o consumo de alimentos que não trarão problemas para a nossa saúde humana investir em médicos veterinários é investir na prevenção quando investimos na prevenção deixamos de gastar vultuosas quantias com a cura das doenças o papel de toda medicina veterinária integrando a saúde pública é uma realidade que agora todos percebem após vencermos essa pandemia estamos enfrentando o inimigo invisível estamos enfrentando aquele inimigo que nós médicos veterinários estamos no dia a dia atuando para evitar que ele esteja presente no nosso ambiente para evitar que ele esteja presente nos nossos animais domésticos nos nossos animais silvestres que passariam então a ser riscos para a população mas devido a presença desse profissional devido a presença desse médico daquele que hoje já é membro da família que são os nossos pets os nossos animais domésticos a nossa população tem a segurança da convivência harmônica com esses seres tão especiais que oferecem a cada família a cada homem a cada mulher a cada criança o conforto da sua presença o conforto da convivência salutar com os nossos animais é muito importante que a sociedade brasileira tenha a convicção desse papel e saiba que temos médicos veterinários em todas as esferas atuando para o bem da saúde humana nós temos com destaque os nossos médicos veterinários fiscais agropecuários do nosso ministério da agricultura pecuária e abastecimento que permitem que hoje o nosso país seja reconhecido como de excelência na produção de produtos de origem animal colocando o Brasil no topo do ranking de países exportadores sendo submetido constantemente a diversas inspeções de mercados muito exigentes como o mercado europeu como o mercado americano como o mercado de países asiáticos que constantemente atestam a qualidade do trabalho de médicos veterinários que atuam não só na inspeção desses produtos lá nas nossas agroindústrias mas também lá na ponta da linha invertida dentro da fazenda dentro da porteira atuando junto ao nosso produtor atuando com o papel fundamental da assistência técnica e aí mando um abraço todo especial para os médicos veterinários integrantes da nossa emater que fazem a sua atividade técnica de extensão fazendo com que aquele conhecimento produzido nas universidades produzidos na academia possam chegar ao produtor e que esse produtor seja a mola propulsora da nossa economia não posso esquecer também de destacar os médicos veterinários da nossa epamig que faz o alavancar das pesquisas dentro do nosso estado portanto senhor presidente nesse dia tão especial eu não poderia deixar de transmitir para toda a sociedade para todos os parlamentares a importância da profissão do médico veterinário para o futuro do nosso Brasil envolvido com o resgate da qualidade da saúde e também com os aspectos econômicos do nosso agronegócio que tanto precisaremos da agora para frente um abraço a todos os médicos veterinários de Minas Gerais um abraço a todos os médicos veterinários do Brasil nesse seu dia vocês são os profissionais da saúde única parabéns a cada um de vocês parabéns por terem abraçado essa profissão que muito mais do que uma profissão é uma vocação muito obrigado senhor presidente tenham todos uma boa tarde obrigado deputado coronel Henrique convido agora para fazer uso da palavra o deputado Betão obrigado presidente cumprimentá-lo cumprimentar todos os deputados e deputadas que participam dessa plenária de hoje à tarde e também a todos os telespectadores que estão assistindo a TV Assembleia senhor presidente eu queria dedicar aqui parte da minha fala aos trabalhadores da da MGS mais uma empresa pública do estado de Minas Gerais eu venho denunciando aqui o processo de desmonte e de tentativa de privatizações do governo do governador Romeu Zema que trata de empresas importantes como a Semiga Copasa Codemig e também a MGS por isso que eu quero dedicar e tornar público o que acontece nessa empresa eu lembrava aqui que o tripé de ação e sustentação ideológica desse governador são os ataques aos servidores estaduais com precarização de serviços públicos e agora com essa reforma ou essa deforma previdenciária que foi implementada na última semana as privatizações e a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal essa é uma situação que ao invés de melhorar a situação de Minas provavelmente vai levar o estado a quebradeira geral antes de ser eleito o governador Romeu Zema do Partido Novo o Partido de Velhas Práticas Políticas circulou um vídeo em que ele prometia aos seus amigos milionários e principalmente aos empresários do ramo de limpeza e conservação que iria privatizar a MGS a MGS é uma empresa que vem se destacando seu presidente no cenário estadual com uma importante e lucrativa empresa graças ao empenho e esforços dos seus funcionários comprometidos com o bem-estar da população é uma empresa pública que tem crescido no ranking das melhores empresas para ser a maior empresa de facilitantes do estado de Minas Gerais mas muita gente está de olho nela então o governo tomou a iniciativa de colocar em prática a campanha a promessa de campanha feita aos amigos do governador isso não sou eu que estou dizendo lembro mais uma vez há um vídeo circulando nas redes sociais e que ele fala em bom som em alto e bom som as reais intenções com a MGS assim recentemente senhor presidente os trabalhadores e as trabalhadoras dessa empresa bem como toda a sociedade mineira foram presenteadas com anúncio veiculado também pelas redes sociais que o governo estaria realizando estudos para uma futura desestatização é um novo nome para uma política nefasta de desmonte de empresas públicas senhores deputados deputados a situação de privatização da MGS é real e se concretiza nas ações desse governo primeiro ele reduz os custos de trabalho e os investimentos desqualifica a empresa e com isso precariza os serviços criando deliberadamente um ambiente hostil e insatisfação generalizada da população construindo um discurso de que com o serviço está ruim e é preciso privatizar para os senhores terem uma ideia do que eu estou falando os senhores e as senhoras e das arbitrariedades no interior dessa instituição na semana passada os representantes da associação dos trabalhadores da MGS a ACPENG trouxe até o nosso gabinete uma situação específica dos trabalhadores vigias os vigias que são funcionários da MGS lotados em BH e no interior não tem isonomia salarial com os vigias da região metropolitana os trabalhadores da capital e do interior não tem seu direito a periculosidade reconhecidos somente os trabalhadores da região metropolitana demonstrando completa falta de isonomia dentro da empresa e nesse caso descumpriram a legislação trabalhista que trata da isonomia salarial por conta dessa situação é que no dia 27 de agosto esses trabalhadores manifestaram o seu descontentamento com a política da MGS eles querem uma política clara transparente um tratamento igualitário uma valorização salarial eles reivindicam isonomia salarial com todos os demais vigias uma outra situação específica seu presidente do descaso da completa falta de sensibilidade e empatia para a situação do outro vem ocorrendo especialmente com os funcionários da MGS que prestam serviço na cidade administrativa que em sua maioria são trabalhadores da limpeza telefonistas do atendimento do disque 190 da central do Copom entre outras funcionários e trabalhadores as trabalhadoras que terminam a sua jornada de trabalho após as 20 horas não estão sendo atendidos pelo serviço de transporte público tendo que deslocar da cidade administrativa durante a noite a madrugada em alguns casos até a estação mais próxima do metrô BH Bus ou MG10 para pegar o transporte público colocando a sua vida e a sua segurança em risco esse problema se intensificou com a pandemia pois as empresas de transporte público para atender as medidas sanitárias reduziram a circulação dos ônibus na cidade administrativa então diante dessa lamentável situação e descaso com os servidores eu fiz um requerimento a MGS a Entendência da Cidade Administrativa a BH Trans em Belo Horizonte para solucionar essa situação eu acredito senhor presidente que toda a qualidade do serviço da MGS é fruto do esforço e dedicação dos seus funcionários e justamente por terem seu DNA o caráter totalmente público uma gestão democrática necessária a ser realizada nessa empresa a sua a sua modernização ela será fruto de discussões com as entidades representativas dos trabalhadores e com os próprios trabalhadores então é a hora da gente estar discutindo nessa casa criar mecanismo para barrar estas e outras tentativas de privatizações no Estado senhor presidente eu gostaria de aproveitar também senhor presidente para cumprimentar os trabalhadores dos Correios pela greve que já dura 23 dias e que deixa dezenas centenas de agências fechadas na região metropolitana também no interior aqui de Minas Gerais uma greve que foi deflagrada para poder manter os direitos conquistados não é nenhuma reivindicação nova é para manter os direitos trabalhistas conquistados pela categoria há anos e anos por essa categoria tão importante para o desenvolvimento do país e que cumpre uma função social gigantesca todos sabem que o senhor pode colocar uma carta e se entregue em São Gabriel da Cachoeira pelo mesmo valor que é entregue dentro de uma região metropolitana São Gabriel da Cachoeira fica lá perto da Venezuela quase na fronteira com a Venezuela porque ele cumpre essa função social a intenção que está sendo feita pelo governo federal também é a de privatização dessa longa empresa antiga empresa brasileira de correios e telégrafos e por fim senhor presidente eu gostaria de lembrar também que após a aprovação da reforma previdenciária aqui no estado de Minas Gerais que foi aprovada na semana passada e eu tenho recebido centenas de mensagens de trabalhadores do estado querendo saber como ficaria a aposentadoria a gente vai tentando explicar e as pessoas vão se desesperando porque como ela foi aprovada em meio a uma pandemia com pouca possibilidade das pessoas terem acesso às informações elas estão descobrindo agora que é uma situação realmente que ataca profundamente os direitos e a aposentadoria dos servidores o governador Romeu Zemo também enviou uma reforma administrativa que nós conseguimos fatiar mas o governo federal anunciou a intenção de apresentar uma reforma administrativa também no âmbito federal que vai atingir pode atingir estados e municípios e uma reforma administrativa que dentre diversas questões trata do fim da data base dos servidores do fim da estabilidade dos servidores que é tão fundamental porque o servidor público é um servidor do estado e não um servidor de governo do fim da progressão por tempo de serviço férias prêmios e outros direitos que os trabalhadores que os servidores públicos tanto no âmbito federal estadual ou municipal vão ter que enfrentar então nós teremos os deputados que se alinham com essa discussão muito trabalho pela frente ainda tanto no estado mas como também numa campanha nacional contra essa reforma administrativa que quer aniquilar os serviços públicos do Brasil então senhor presidente só essas minhas palavras um grande abraço para o senhor para todos que estão nos assistindo obrigado outro grande abraço deputado Bertão convido agora o deputado Carlos Pimenta para fazer uso do seu pronunciamento boa tarde presidente Carlos Henrique boa tarde a senhoras deputadas que estão participando dessa reunião os colegas deputados presidente primeiro quero trazer também as minhas homenagens aos médicos veterinários pela passagem do seu dia nós assistimos aí atentamente o pronunciamento do coronel Henrique que é um médico veterinário uma pessoa que tem defendido muito a categoria e ele tem motivos para defender porque é uma categoria essencial fundamental na nossa sociedade então ficam os meus cumprimentos aos médicos veterinários aos colegas médicos veterinários que desempenham esse papel e estão sempre presentes na vida no dia a dia de todos de todos nós brasileiros cumprimento também os administradores porque hoje também é o dia do administrador também é um profissional que tem principalmente neste momento que nós estamos vivendo de uma instabilidade política administrativa em que as empresas correm risco se não se modernizarem se não se adequarem a esse momento que nós estamos vivendo de pandemia o administrador ele entra aí com o seu papel de organização um papel também importantíssimo não só nas empresas mas em todos os setores da nossa vida então meus cumprimentos também aos administradores pois presidente hoje eu eu queria encerrar minha fala aqui agora só no cumprimento a essas duas categorias mas eu quero dizer estou vendo aqui na tela o companheiro doutor Elita Arquini o médico participante comigo aí da comissão de saúde eu queria dizer doutor Elita Arquini que nós hoje não temos muitos motivos para comemorar as coisas da saúde aqui no nosso país e no mundo todo primeiro nós tivemos o conhecimento de que 240 médicos já morreram no enfrentamento da covid no Brasil e mais de 500 outros profissionais também já faleceram foram contaminados e morreram dentre eles os enfermeiros os agentes de saúde os fisioterapeutas os biomédicos então nós estamos falando aí num universo muito grande de profissionais que estão lá na linha de frente tem gente que acha que trabalhar num pronto-socorro que trabalhar no CTI principalmente com pacientes com covid é um trabalho difícil mas é um trabalho tranquilo não é dessa maneira quem está trabalhando no CTI hoje ele corre o risco toda hora e todo momento é um ambiente reconhecidamente infectado porque nem todos os filtros conseguem tirar o ar contaminado pelo coronavírus para fora então a gente trabalha num ambiente que você respira esse ar esse ar contaminado esse ar repleto de coronavírus então eu queria também fazer a minha homenagem a esses médicos aqui de Montes Claros nós já perdemos alguns médicos né em Minas Gerais muitos outros médicos e no Brasil todos são 240 colegas médicos a nossa Unimontes elas formam 60 médicos por ano é como se a Unimontes ficasse 4 anos sem formar um só médico então imagina isso né que prejuízo para a sociedade que prejuízo social que prejuízo para a categoria médica que prejuízo para as famílias né eu só posso pedir a Deus que os acolham nesse momento e pedir a Deus que as coisas comecem a acontecer de uma maneira mais tranquila nessa fase final de Covid mas não está tão tranquilo não eu assisti ontem uma emissora e de repente essa emissora ela anunciou de que a a empresa AstraZeneca juntamente com a Universidade de Oxford né e a Fiocruz aqui no Brasil elas estavam interrompendo interrompendo o processo de testagem da vacina que já estava a mais avançada do mundo né porque um paciente só lá no Reino Unido esse paciente teve uma uma doença grave tinha tomado a vacina e teve uma doença grave uma mielite transversa e para isso a empresa cessou agora olha bem a maneira de se dar essa notícia isso aí causou um impacto em todo mundo e como é que estão os 5 mil brasileiros que voluntariamente se dispuseram a receber a vacina e que estão participando historicamente heroicamente de um momento aqui do nosso país para que eles possam também fazer parte dessa história por se colocarem como cobaias numa vacina que aparentemente era a mais avançada do mundo eu não eu não eu não comungo como a forma que essa empresa vamos dizer assim sensacionalisticamente trouxe essa notícia eu acho que isso faz parte de um processo um processo natural as pessoas que se propõem a receber a vacina elas sabem perfeitamente que nós estamos participando de um momento de um momento em que o mundo todo se mobiliza para poder trazer uma vacina segura uma vacina eficaz para a nossa população eu como médico como presidente da comissão de saúde isso para mim doutor Eli para mim amigo Carlos Marília Campos que está aí também nos vendo ao vivo eu entendo de que essa notícia é uma notícia triste para todos nós sabe ela deveria ser melhor contada ela não poderia ter esse aspecto e essa característica como se fosse uma notícia estou vendo o doutor professor e eu também entrando dentro do processo ela não poderia ser dessa maneira ela precisaria ter cautela porque foi um paciente em 40 mil no mundo todo que apresentou um sintoma que ninguém sabe se é um sintoma provocado pela coronavírus pela vacina da covid então as coisas não podem acontecer dessa maneira e nós temos por outro lado a Rússia a Rússia já está liberando a testagem de uma vacina apenas na segunda etapa ela não testou isso na população como um todo e já está liberando essa vacina será que é corrida é a corrida pelo poder que nós estamos vendo é a corrida para saber quem é que tem mais força quem é que quer vender mais eu sei muito bem o que é esses lobbies dessas empresas produtoras de medicamento dessas grandes multinacionais eu acredito que numa escala de 1 a 100 apenas 1% deve estar extremamente preocupado com a população porque 99% eles estão preocupados é que são com os bilhões trilhões não é de reais não é de dólares que está correndo por trás aí dessa corrida para poder trazer a vacina da covid a Fiocruz recebeu do governo federal do do governo do ministério da saúde na primeira etapa 550 milhões de reais e no final da produção da vacina pela Fiocruz o governo brasileiro o povo brasileiro estará investindo na Fiocruz na Fundação Oswaldo Cruz lá no Rio de Janeiro estará estará investindo 2 bilhões de reais então tudo isso cria um universo que nos preocupa eu fiquei arrasado ontem eu fiquei arrasado como médico eu fiquei arrasado como brasileiro como uma pessoa que eu tenho seguido para e passo o que está acontecendo em Minas Gerais nas nossas cidades no Brasil como um todo no mundo como um todo quando chega muitas vezes no Jornal Nacional à noite eu fico lutando torcendo faço até figa para ver se aquele quadrinho de Minas Gerais fica azul que é o caso que está caindo a gente está vivendo isso nós nos estamos emocionalmente comprometidos com essa Covid né então não seria justo trazer uma mensagem dessa sabe um anúncio jornalístico desse como se fosse olha eu até achei que eles iam falar assim não a vacina segura eficaz podem tomar não por causa de um caso lá na Grã-Bretanha um caso na Grã-Bretanha parou-se o processo está certo talvez é esse o protocolo mesmo mas me passou essa sensação de que as notícias jornalísticas quanto piores elas devem vender mais elas devem vender mais elas devem chamar mais atenção me chamou atenção no lado negativo eu essa noite eu custei a dormir né imaginando aí nos recursos brasileiros da Fiocruz nessa vacina lá da da Rússia que está sendo liberada aí sem uma testagem de em massa de 40 mil pessoas então o que que é isso o que é que nós estamos vivendo onde é que fica a população doutor Eli né nesse momento aquelas pessoas que está sobrevivendo no Brasil 60 milhões de brasileiros estão sobrevivendo no Brasil com 600 reais que o governo está tirando não sei de onde para atender 60 e tantos milhões de brasileiros né eu fico eu fico triste é quando eu vejo aí as pessoas aumentando é é é é as estatísticas de desemprego e tem gente que comemora o Brasil hoje está com 13 milhões de desempregado e não está torcendo para que a gente possa conseguir mais emprego não eu acho que cada um está pensando nos seus interesses próprios e muitos poucos estão pensando no interesse no interesse comunitário nós temos que parar de começar a aplaudir bater palma para essas essas notícias terríveis esses paladinos da desgraça né que a gente está vendo toda hora aí em vez de procurar ajudar de tentar pelo menos com opinião fico aí pregando o caos pregando a miséria pregando a desgraça aqui para o povo brasileiro e eu termino hoje né é pedindo a Deus que essa vacina ela possa voltar novamente serão seriam não sei se serão mas seriam doutor Eli 100 milhões de vacinas produzidas até o final desse ano princípio do ano que vem o que poderia trazer aí a imunização em massa para a nossa população e tirar essa sabe essa coisa ruim que nós estamos vivendo então olha cartão vermelho para esse povo que só quer pregar a miséria a desgraça sabe vermelho para esse povo que não tem compaixão do povo brasileiro que não tem compaixão das pessoas pobres deste país pessoas pobres deste mundo e nós vamos pedir a Deus rezar a Deus eu peço que os companheiros e as companheiras que acreditam nesse ser superior nós possamos rezar para que a gente possa ter pelo menos uma boa notícia dentro dos próximos dias que é a volta dessa vacina tão importante e tão essencial ao povo brasileiro muito obrigado e que Deus nos proteja obrigado deputado doutor Carlos Pimenta deixo o nosso sincero abraço a vossa excelência aos demais deputados e deputadas também que estiveram presentes nesta reunião não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com primeira fase da ordem do dia compreendendo a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência informa ao plenário que nos termos do item 2.5 do acordo de líderes publicado no diário do legislativo de 21 de março de 2020 foram aprovados conclusivamente pela mesa da assembleia os seguintes requerimentos requerimentos número 6.214 a 6.220 de 2020 do deputado doutor Jean Freire requerimento 6.223 de 2020 do deputado Mauro Tramonte requerimento 6.224 e 6.225 de 2020 do deputado Cleitinho Azevedo requerimento 6.230 de 2020 do deputado Betão e requerimento 6.242 de 2020 do deputado Coronel Henrique publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno A presidência encerra a reunião e convite